TEM CERTEZA QUE CÊ VAI FICAR BEM COM A MINHA GERA AÍ? Pode ficar tranquilo. Ela deve ter ido dormir agora, não vai acordar tão cedo. Você tem que cuidar, eu lembro. A de reto, Satanás. 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 A de reto. Vamos conversar lá fora. Não viu o que eu disse, rapaz? Você está com medo? Vinhadinho está se borrando de merda, olha lá. Se bobear, meu pai passa o serol nele. Amém? Amém quem mandou? Meter a colher de pau no angu dos outros. Vocês têm certeza? Giovanni descobriu que a ninfa bebê estava, como eu vou dizer, prevaricando, fazendo xixi fora do pinico? Foi, vó. Ele sabe de tudo. Então ele pegou o rapaz responsável por isso? O meu ver. O seu ver, quer dizer, o rapaz se o convidou para um passeio. Isso. Mas a senhora imagina o que ele vai fazer? Não. Não, 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 não sei, eu nem quero imaginar, porque não foi à toa que Giovanni conseguiu essa fama terrível de manda-chuva. A senhora acha que ele vai machucar o Venâncio? Vamos rezar. Vamos rezar muito, Daniele, para que o rapaz saia inteiro dessa história, ou pelo menos com algum vestígio de vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, dona Flaviana. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Se o Venâncio morrer por minha causa, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Ai, meu Deus. Calma, calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma, querida. Não há nada a fazer nesse momento. Eu sei que você gosta muito dele. Sinto muito. Mas não há nada que se possa fazer agora. E aconselho as duas, conhecendo como eu conheço meu genro, a ficarem quietas. Quietas. Nada de emoções precipitadas. Porque, nesses casos, quanto mais se mexe, mais fede. Não há nada a fazer no momento. Nada. Calma, Dani. Calma. Ai, meu Deus. Calma. Vamos rezar. Calma. Calma. Doutora Ailton? É Maria do... Ah, sim, sou eu mesma. Bem, obrigada. Não, não estou telefonando para falar sobre a cachorra, não. É... Outro probleminha que surgiu aqui em casa. É... É sobre meu filho. Imagine o senhor que... A mãe do filhinho dele resolveu levar o bebê embora de casa. E eu quero que o senhor veja aí na justiça quais são os direitos que ele tem como pai para a gente poder reivindicá-los. Eu sei, é uma questão de vara de família. Então, por favor, veja isso o mais depressa possível. Eu fico lhe aguardando. Obrigada.